Em teoria ele seria 100% italiano, mas não é assim no DNA, né? Estamos aqui com o Caco Antibes, perguntaram se tu não ficou chateado por não ser brasileiro. Adivinha quem estava lá? Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Láres e Lugares. O vídeo de hoje foi pedido especial do Marlon Paiva, que queria ver o resultado do DNA do meu marido atualizado. Eu tenho outros vídeos de DNA no canal, tem o meu que está atualizado, tem três versões do meu teste, eu fiz um único teste, só que ele vai atualizando. Então tem essas três versões do canal, tem dos meus filhos que não está atualizado. Se vocês quiserem que eu atualize, que eu mostre a versão atualizada, me falem aqui embaixo. E eu pretendo fazer também, caso vocês tenham interesse, comparativos, tipo, entre os meus dois filhos, ou os filhos conosco, com os pais. Eu testei meus pais também, eu ainda pretendo fazer vídeos deles também. Enfim, se vocês quiserem algum vídeo específico, me peçam aqui embaixo nos comentários, ou lá no Instagram, arroba Láres e Lugares. Bem, o assunto do vídeo de hoje é genealogia genética. Mas antes eu preciso dar um aviso, que eu sempre dou, caso eu ache que o vídeo pode causar alguma polêmica. Então, como eu disse, o assunto desse vídeo é genealogia genética. O que é genealogia genética? É quando tu estuda a tua genealogia através do teu DNA. Testes de DNA que tu tenha feito. Eu tenho playlist aqui no canal só desse assunto. Alguns só sobre genealogia e alguns sobre genealogia genética. Então, como eu sou uma caca velha de internet, eu sei que esse assunto pode atrair gente com as mais variadas intenções. Eu quero deixar algumas coisas claras primeiro. O foco não só desse vídeo, mas do canal todo, é trocar informações, conhecimentos, mostrar cultura, curiosidades. Eu procuro ser uma pessoa educada, mente aberta, um ser humano do bem. Eu procuro manter aqui no canal um clima bom, um clima familiar. E eu quero atrair pessoas que tenham esses mesmos interesses e valores que eu tenho. Então, eu não vou aceitar palavras colocadas na minha boca e nem preconceito de nenhum tipo. E como eu sempre digo, com a comandomia. Então, se o teu objetivo for aqui vir brigar, bater boca, já vaza aqui, não é que tu vai conseguir. Mas se você é uma pessoa que sabe respeitar os coleguinhas, seja muito bem-vindo. E se souber sobre genealogia genética, por favor, compartilha teus achados. Porque eu adoro aprender mais. Qualquer coisa que tu tenha aprendido, comenta comigo. Fala aqui embaixo que, de repente, os teus achados podem ajudar outras pessoas que também estão fazendo essas buscas. Do tipo assim, ah, eu descobri que o meu norte da África tem a ver com Portugal. Foi uma descoberta que eu fiz. Então, comenta aqui embaixo que isso é enriquecedor. Para quem também está estudando a sua genealogia, que também está procurando informações sobre os parentes. Qualquer pista é bem-vinda. Então, o interesse do Marlon foi especificamente porque o do meu marido é 100% europeu. Meu marido é neto de quatro italianos puros. Então, era esperado que desse 100% europeu. E o interesse dele era conhecer mais sobre as regiões que aparecem lá. Então, em teoria, muita teoria, meu marido seria 100% italiano. Mas no DNA não é isso que acontece. Então, assim, olhando talvez essas variações que deu no DNA dele, se sabe um pouquinho melhor sobre os povos de lá. Sobre as migrações que ocorreram na Europa. Então, tá. Estamos aqui com o Caco Antibes. Um homem louro, um homem nórdico. E ele vai contar agora como está o resultado atualizado do DNA dele. Nós fizemos faz o quê? Uns dois anos e meio, né? E ele já atualizou. E naquele outro, dava muito pouca Itália. Eu sou descendente de italianos dos dois lados. Os meus avós e bisavós vieram da Itália. Tanto por parte de pai e de mãe. Isso aí. Resumindo, quatro avós italianos. Perguntaram se tu não ficou chateado por não ser brasileiro. Não. Não, era totalmente esperado, né? Não, não era. Com os quatro avós italianos, não é novidade. E as cidades na serra eram, são, né? São em locais que eram de difícil acesso na época que os italianos chegaram lá, por volta de, a partir de 1875, né? Eles chegaram a foice mesmo, abrindo mato. Então, as cidades acabavam ficando isoladas. E mesmo hoje em dia, com mais estradas, ainda assim, tem alguns lugares que ficam mais isolados. Então, as pessoas acabaram convivendo entre elas por muito, muito tempo. E aí tem uma pequena curiosidade que eu já contei num outro vídeo, mas eu vou explicar melhor, caso vocês queiram, deixem aqui embaixo. É que quando eu fiz o DNA dos meus pais, e eu fui olhar os matches, que são os parentes da minha mãe, adivinha quem estava lá? Ele. Ele é parente distante da minha mãe. E o detalhe, eu não tenho aquele único pedacinho que eles compartilham no DNA, eu não tenho. Portanto, eu não sou match dele, ele é só match da minha mãe. Eu posso contar melhor essa história, porque é inacreditável. Agora mesmo, eu estava pesquisando sobre genealogia, eu nem contei. Eu encontrei um pentavô teu, que assinou uma certidão de um pentavô meu, lá na Itália, ainda. E assim, as histórias das famílias se cruzam o tempo inteiro, é muito curioso. Em teoria, ele seria 100% italiano, mas não é assim no DNA, né? Mas vamos lá, vai lá, nórdico, diga qual a tua porcentagem. Bem, o resultado aqui é que eu sou descendente de Adão e Eva. Bem, então aqui diz, norte da Itália, 60%, Inglaterra e noroeste da Europa, 26%, Europa Germânica, 6%, que é o norte da Itália, Croácia, Bósnia e... Erzegovina. Erzegovina. É, ele identificou essa comunidade, então significa que de 75 a 300 anos atrás, tu tem algum ancestral que com certeza viveu nessa área. Que é só 3%, agora cai bastante. Escócia, 3% e França, 2%. E identifica sempre o norte da Itália, porque é de onde nossas famílias são, são do Vêneto. Inglaterra, eu acho isso tão curioso, isso me intriga tanto, porque é o equivalente a tu ter um avô completo, inglês. Sim, no quarto. Essas nossas atualizações anteriores estavam com muita França e aí agora melhorou. Nessas atualizações eles vão incluindo regiões ou incluindo estudos mais aprofundados sobre as regiões. Então vai mudando os resultados. E por algum motivo ficou ruim pra nós, né, porque tava pegando toda a Itália como França. Mas agora corrigiu. No nosso caso ficou melhor, eu sei de alguns casos que ficou pior. Quer falar alguma coisa, quer se manifestar? Já falei. A minha origem é a de eu e a Eva. Ó, se inscreve no canal, deixe a minha esposa contente, façam isso aí que eu agradeço. Peçam mais vídeos de DNA, assim ela fica trabalhando nisso e me deixa quieto. Então tá, até mais, tchau, tchau. E até perguntaram se tu não ficou chateado de não ser brasileiro. Ai, nós tamo aqui perto numa lixeira que tem um cheiro de cadáver. Lixeiro imundo. Acho que não tá com muito medo. Acho que não posso deixar sem essa coberta aqui. Se botar dentro do nariz, eu vou deixar no vídeo. O que que é a janela... E aí? Tu não vai levantar a cabeçona ali e vai ficar olhando pro celular. Tá, tô normal. E mais... Ai, meu Deus, mãe, essas coisas aqui, tá louco. Nem na bola. Tá me desconcentrando. Esse cheiro de podre. Conta teu histórico aí um pouquinho. Olha pra frente, criatura! Sim, eu tô vendo aqui a atualização. Eu te digo, tu esquece que nós tamo gravando. É pra frente que tu tem que olhar, não pro celular. Tu sabia que tem um teste pra fazer mais ou menos, que é encontrar quem é o teu Adão e a tua Eva. Tu faz pelo Y, tu faz o pai do pai do pai do pai do pai, e depois tu faz o... o mitocondrial, que tu recebe só da mãe, aí tu faz da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, e daí tu vai chegar lá, no primeiro. Em cima dessas mãos, eu vou botar um ovo numa larva. E a cabeça tu vai ver. Nessas atualizações, olha pra frente... Vai. E... O que que é isso? O que que é isso? Balcãs! Tu vai ficar o tempo inteiro no vídeo com a cabeça baixa. Eu tô olhando aqui os resultados, não? Tu tem que olhar pra câmera! Tá. O que mais? O que mais? Antes, então, ele tava só com... Olha, olha assim, ó. Tá filmando, tá? E a tua careca tá aparecendo. Se tu não quer que apareça a tua careca, tu não fica olhando pro celular? Faz um Photoshop. Sim, vou botar cabelo em ti. Vamos ver. Ah, minha mão ficou grandona! Minha mão maior que a tua. Ué, tá bom! Ah, que cheiro! Vamos embora! Arran, lá, irá! Temer o carniço! Ah, que cheiro! Ah, que cheiro! Ah, vamos lá! Ah, bom! Ah, que cheiro! Ah, quem é que é um teste? Ah, temos que ir pra comer! Ah, Interview. Ah, 思회ja! Ah, sacou dedade! Ah, beleza. Eu não tô com medo! Ah, eu tô com medo! Ah,.'' Ah,引chan! Obrigado.